Bom de Papo Bom de Papo Josinha, vai fazer o café pra gente, vai Boa tarde, tudo bem gente? Tá começando mais um Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT Muito obrigado a você pela audiência No Bom de Papo hoje você que tá vendo cheio de gente Tocando forró da nossa abertura É porque nós vamos ter aqui como nosso Bom de Papo de hoje O Trio Mafuá Aplausos aí pros meninos Aqui a galera Fábio Flores, boa tarde Boa tarde Rocinho, boa tarde amigo de casa Especialmente você, empacotador de pamonha Empacotador de pamonha é muito bom Também Toninho, boa tarde Sou eu pensativo boneco sucesso pelo Brasil É isso aí Toninho CPI Brothers, boa tarde CP Boa tarde, boa tarde Rocinho Cantando forrózinho aí É gostoso né O bom dessa música que você fez aqui pra nossa abertura É que pode cantar em todos os ritmos né CP Massa E vejo a galera cantando no meio da rua Todo mundo mandando um abraço Criança cantando Legal, criança né cara Massa Muito legal Tite, tudo bem? Já tá rolando o Mafuá aqui Tite tocando triângulo, que legal Na verdade eu tô tomando as aulas de triângulo Raimundão Tudo bem Raimundão? Tudo jóia Bacana os meninos daqui A gente vai conversar com eles daqui a pouquinho O The Blazer Também o Joãozinho do Acordeon E o nosso convidado O vocalista, o triangleiro E o vocalista do Trio Mafuá Que é o Igor Paraíba Você vai conhecer esse cara Que já tá se aprontando ali A gente tá preparando uma cadeira especial pra ele Pra forçar um pouco Ele realmente tem que ser uma cadeira especial Concreto Vamos na Pensamentos do Raimundão Fala Raimund Se beleza fosse documento CP teria que tirar a segunda via Boa Raimundão Boa, boa, boa Mandou bem dado CP, a maldade volta Deixa a maldade volta Mas isso foi bom O cachio da gente até subiu Ó, você quer contratar a banda Leva até a filosofia aí Pensamento do Raimundão Pensamento do Raimundão Mestre Lua Mestre Lua Eu tô com um problema Que eu vou no aniversário Do meu melhor amigo Esse final de semana Rapaz, e é uma situação difícil Mestre Lua Porque eu não sei o que é que eu dou a ele De presente Aí Luiz Gonzaga olhou Esse menino Dê a ele Uma caneta Uma caneta é um presente muito bacana Não posso não Mestre Lua Porque ele é o meu melhor amigo Rapaz, e ele deu A minha mulher de presente Um colar de pérola De brilhante Coisa mais linda do mundo Caro demais Eu não posso dar uma caneta só não Homem, então Deu um par de meia Não, você tá doido Mestre Lua Como é que eu vou dar um par de meia Ele, rapaz A minha mulher Ele comprou um carro novo Deu de presente A minha mulher Um carro zero Você é mesmo Então deu um sapato Um sapato bacana Não, Mestre Lua Não tem condição não Rapaz, ele deu A minha mulher Uma viagem pra Paris Ela foi pra Paris Passou o final de semana Por conta dele Desse meu amigo lá em Paris Mestre Lua Me diga uma coisa Que eu tenho que dar a ele Já sei Já sei o que é que você tem que dar É um presente melhor Que você tem que dar pra ele O que é Mestre Lua Uma chifrada Deu uma chifrada nele É só A situação dessa é chifre Não tem outra situação Vamos ver O que é que esse moleque Aprontou hoje Na charadinha do Toninho Fala Toninho Presta atenção Essa que mandou Foi Rita de Bandeirantes Quantas lágrimas O Chaves chora Por segundo Sei Toninho E aí Quantas 3,14 Ele não chora Pipipipipipipipipipipipipipipipi Eu tenho culpa se você não sabe o que é que é pi. Agora deu treta, hein? Fala o merda. Ei, tá suspenso, por favor, tá suspenso, vai, desce. Tá suspenso. Amor, CP já foi suspenso uma vez e ele também tá agora. Vamos ver o que é que aconteceu na pegadinha dos coros. Fábio Flores e Tonho dos coros estão arrebentando na pegadinha dos coros na rua. Você pode mandar sua no nosso WhatsApp também. Vamos ver o que é que esses caras aprontaram hoje. Vamos lá. Pegadinha dos coros. Acunha, menino. Tamo aqui. Eu e Fábio. Fábio e eu. Mais uma pegadinha do Marketing Mendigo hoje, internacional. Um cara que arruma umas vagas pros Estados Unidos, Canadá, Jamaica. Só tem 18 e ele facilita. 9.800 dólares. Tá fácil. 5 reais o dólar. Você vai pros Estados Unidos pra passar um ano aprender a falar inglês. Quem tá falando? Quem tá falando é a Julie. Tudo bem? Oi, Antônio. Fala, meu amigo. O que eu posso ajudar? Jorge, é porque eu vi um cartaz seu em Campo Grande. Você colou lá? Campo Grande, não. Ah, sim. No poste. Você tá fazendo aquela coisa legalmente pra gente pros Estados Unidos? Ô, Antônio, você já morou fora do Brasil, Antônio? Julie. Meu nome é Julie. Julie? É, Julie Cleide. É, Julie Cleide. Pois é. Mas você tem interesse em Canadá ou Estados Unidos? Estados Unidos. Querido pros Estados Unidos, porque ele disse que lá é muito bom. Você já tem o passaporte, que é necessário o passaporte emitido pela Polícia Federal. Já tirei, já tirei. Então eu quero saber qual é a sua realidade e quando você pretende chegar lá, entendeu? Ah, minha realidade tá difícil. Eu tenho mandado. O trabalho do consulado de São Paulo e o consulado da Embaixada Americana em Brasília. É porque não só quero ir eu sozinho não. É eu e a Rony, que é uma amiga minha, entendeu? George, a gente mora aqui mesmo, aqui perto da avenida principal. Olha só, quero saber uma coisinha só. É que eu sinto... É o seguinte, Rony. A gente tem que encontrar, explicar como é que funciona. Tem que ser os documentos exigidos pelo consulado ou de São Paulo ou de Brasil, entendeu? Rony, a gente tem mandado contra a gente. Tem algum problema? Mandado aonde? De prisão. De prisão. O mandato da gente, sabe o que foi? É porque a gente matou uma pessoa. Eu e a Rony, a gente matou uma pessoa. A gente matou uma pessoa de raiva. Ah, matou de raiva, né? É, porque a gente queria fazer raiva a você também, sabia? Sabe por quê? Porque você... Ô, Jorge, porque você acabou de participar da pegadinha dos couros, Jorge. Touro de tesouro. Não é touro não, tu é surdo, Jorge. É touro dos couros, miserável. Eu não sujo mais a rua, não, em Capo Grande. Porque se sujar, o marketing mendigo vai te pegar. Muito bom, cara. Ó, marketing mendigo. Tá tacando aí, ó. O cara foi falar que viaja pros Estados Unidos. Tá aí, ó. Falar nisso, vamos conversar hoje com os nossos bons de papo. O trio Mafuá, meu amigo Igor. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, sim. Beleza? Seja bem-vindo. A gente vai bater um papo maravilhoso aqui com o Igor. E os meninos, o Joãozinho do Acordeon, também o The Blaze. Porque tem um projeto especial que você vai saber daqui a pouquinho. Projeto Luiz Gonzaga, tem a Sala Gonzagão também. Vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Tá bom, Igor? Vamos tomar um café? Claro. Pra gente despertar um café cafuso, eu e o Igor aqui. Vocês aí ficam pra tomar no intervalo. Porque não vai dar tempo a gente botar o café pra vocês agora. Daqui a pouquinho vocês tomam. Eu e o Igor, vamos fazer um brinde aqui. Tá difícil a vida pra você? Põe cafuso nisso. Café cafuso maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente volta. Toma o seu cafuso aí, eu tomo o meu aqui e o Igor também. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Bom de Papo. É rapidinho. Sai daí, não. Vamos encerrar esse bloco com o Igor Paraíba, o trio Mafuá. Daqui a pouquinho a gente volta tocando com o Zagão, né? Com o Zagão. Vamos lá. Olha a paia do coqueiro quando o vento dá. Olha o tombo da jangada nas ondas do mar. Olha o tombo da jangada nas ondas do mar. Olha a paia do coqueiro quando o vento dá. E balança, balança, balança. E balança, balança, balança. E balança, balança, balança. Tominho, chegou a hora do recadinho da Mini Quilo. É isso mesmo, tio. Mini Quilo, uma nova maneira de comprar. É, Tominho. Sua mãe já sabe. Seu pai comprou roupa para você. E agora todo mundo está sabendo. Nas lojas Mini Quilo, você compra as melhores marcas do Brasil em roupas infantis pelos menores preços. Porque lá é no quilo. Isso mesmo. Você escolhe as roupas mais bonitas e na hora de pagar é só pesar. Lojas Mini Quilo, uma nova maneira de comprar. E para revendedores, tem condições especiais. É só passar agora mesmo nas lojas Mini Quilo. Aonde, Tominho? Lá no Shopping Boulevard, Campo Grande e na Glória. Isso é que é o menino sabido. Olha, também você pode acessar facebook.com barra Mini Quilo Oficial. Tá dado o recado. Roupas infantis pelos menores preços é na Mini Quilo. Uma nova maneira de comprar. Minha vida é andar por esse país Pra ver se o dia descansa feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Que legal, cara. E volta no Bom de Papo aqui ouvindo o Gonzagão Com o Trio Mafuá, Igo Paraíba, Joãozinho do Acordeon e The Blazer. Olha só o The Blazer. Oi, você tá de castigo. É só minha mão que tá aparecendo. Tá. Eu posso fazer uma pergunta? Pode não, que você tá de castigo. Não, eu só quero saber se existe vida após a morte. Por quê? É porque o Fred Merck voltou tocando sanfona. Agora, o pinto dessa piadinha boa você vai voltar no castigo. Aeeeeee! Aeeeeee! Gostei, gostei da piadinha. Se salvou do castigo, hein, moleque? Muito boa. Igo, como é que é? Vocês estão fazendo um projeto quinta-feira agora. Vai acontecer no... Teatro Universitário da UFSS. Teatro Universitário da UFSS. Isso, um show. Sala Gon... Não é Sala Gonzagão, é. Não. Gonzagão, Canto Jovem de Luiz Gonzaga. Gonzagão, Canto Jovem de Luiz Gonzaga, é. Que legal. Vai ser as duas bandas do Trio Mafoá, juntamente com nossos amigos do Forró Ben Tivi. Ah, o pessoal do Ben Tivi também, né? Ben Tivi também. Vai ser um show de homenagem a Luiz Gonzaga. Ah, tá ali. Tá ali na tela ali, ó. Tá ali a chamada ali, ó. Show Gonzagão, Canto Jovem de Luiz Gonzaga. Dia 29, quinta-feira, no Teatro Universitário. Você de casa não pode perder. Inclusive, tem uma surpresa. Além do Trio Ben Tivi, vai... Você do Trio Mafoá também tem o Tonho dos Coros lá que vai... Vai fazer uma participação especial. É, o Tonho dos Coros vai estar lá, cara. Que legal. Fazer uma participação. Era surpresa agora, mas não é surpresa. Já não é mais surpresa, né? Mas tudo bem. Agora tá confirmado. Então, beleza. Você de casa não pode perder. O que é que vocês vão aprontar lá? Esse repertório que vocês estão tocando aqui hoje. Isso. Com a produção mais especial, né? Com os arranjos mais bem elaborados, né? Uma produção mais bacana, entendeu? Vai ser super legal, né? Vai ser super legal. E as duas bandas juntas, né? Uma hora e meia, duas horas mais ou menos de show? Duas horas, duas horas. Então, quer dizer que vai estar as duas bandas juntas lá no palco? No mesmo palco. Acompanhado de outros músicos, grandes músicos capixabas, né? Quanto é o ingresso? Onde é que compra? O ingresso, 20 reais inteira. 10 e meia. Na bilheteria do teatro, de terça às sexta, das 15 às 20 horas. E no site ingresso.com. Cara, agora eu queria primeiro te perguntar uma coisa. Como é que você... Você tem quantos anos? Eu tenho 29. Eu conheço você desde a época do Forró Badó Litoral, que eu fazia lá na Rádio Litoral. Exatamente. E você foi tocar forró lá comigo. Falou que era paraibano. Não precisou falar, porque só era olhar pra tua cabeça. Mas assim, tu era magrinho, cara. E hoje tu quase não cabia na nossa cadeira aqui. Essa noite, né? Noite dando forró, tocando aí, viajando, muda fora. Viajando inclusive pela Europa, né? Com o Triuma Fuá. Exatamente. Fazendo grandes shows lá. Isso. Já foi em Zurique fazer com o meu amigo Gegê do Cavaco. Já fui em Zurique, já fui... Na Rússia, foi. Na Rússia, cara. Na Rússia, na Noruega. Esses lugares todos estão passando, levando forró. Tem um... O Luiz Gonzaga tinha uma música, né? Pagode Russo. Pagode Russo também vai estar no repertório desse show também. É. E aí essas viagens, inclusive da Europa, você leva bandas. É. Não só... Cabo Chabas e bandas de outros... Triumvirgulino já foi lá com vocês. Os outros amigos, Dom Azefa e assim, vai... Várias bandas do Brasil inteiro. Então, você é um cara tão jovem, o que é que Luiz Gonzaga influenciou? Claro que você é paraibano e isso já veio da tua mãe, do teu pai e tal. É, veio da família, é. Mas assim, o Joãozinho, por exemplo. Dá o microfone de Joãozinho ali, por favor. Joãozinho, é... O que é que fez você tocar sanfona, cara? Rapaz, também é através do meu pai, que ele é forrozeiro. Gosta de Jacques Pandeira e Gonzaga também. Ah, músico, né? Tem os discos. Gosta de tocar violão. The Blazer já tocou em todos os... Todos os trilhos de forró do Brasil. Todos os trilhos de forró do Brasil. Dá o microfone pro The Blazer. The Blazer. Olá, Tonho. Boa tarde. Por que o apelido The Blazer? Vem de quê? Olha, eu prometi pra mim que eu ia responder essa pergunta só no João Soares, mas eu vou responder pra você. Olha só, rapaz! Porque você é amigo da gente, que você é amigo da gente. Primeiro, antes você responder, eu queria lhe dizer que nós temos mais audiência do que o Jô Soares e do que o apelido Gentilha aqui no estado. Ah, com certeza. Por isso que eu vou responder aqui, entendeu? Então, responder é melhor, né? Então, o The Blazer foi... Eu cheguei lá na Mato da Praia, na casa da minha tia, que eu fui morar lá, logo quando eu entrei no Forró em 96, 95, 97. E aí eu cheguei lá na pracinha, né? E aí, pra não falar meu nome, isso, aquilo, aí eu falei prazer, The Blazer, não sei o quê e tal, não sei o quê. Você falou The Blazer do nada. Mas eu falei The Blazer do nada. Nem eu entendi porque eu falei The Blazer, mas aí eu falei The Blazer... Entendi, você viu uma Blazer da polícia passando, aí você achou parecido com você. Mas uma vez eu respondi pro amigo meu, uma vez eu respondi pro amigo que eu gostava muito de ter uma Blazer, e minha tia não tinha uma Blazer na época, né? Acho que foi alguma coisa assim, não sei se tinha botado o carro na galera, alguma coisa influência disso. E aí no outro dia eu voltei no mesmo horário, os caras ficaram me chamando de The Blazer, e aí logo depois eu fui pra Itaúna, as discussões... Seu sonho é ter uma Blazer? Ter um Blazer? Era antes, né, mas agora é a Hand Rove. Agora é o Blazer do Blazer. Agora é o Blazer. Agora é o Blazer do Blazer. Agora é o Blazer do Blazer. Agora é o Mafoá verdadeiro. E é o Blazer fedorento, ele só tem esse, ele só tem esse, tá? Deve tá fedendo... MafoCB, MafoCB. Deixa eu tirar o Jerry daqui de dentro aqui, peraí. Eu acho que é o cara do Blazer. É o outro Blazer. É o outro Blazer. Mas foi mais ou menos aí. Beleza. Vamos fazer o seguinte, a gente vai em um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta pra falar mais desse projeto Gonzagão. Tem a sala Gonzagão que vocês estão fazendo também. Exatamente. A gente vai falar muito sobre forró no terceiro bloco. Tem uma pegadinha também especial do teste da Praça Nossa. Continua hoje o teste da Praça Nossa aqui no nosso programa. A gente queria convidar você também pra assistir o último show da temporada. Eu, o Rocinho Macedo, o Tonho dos Coros, o Fábio Flores e a Dilma e o Lula. Todo mundo lá no Coronel Picanha, Ilha do Caranguejo, em Jardim Camburi. Nesta sexta, o último show dessa temporada. A gente volta em outras temporadas, claro. Mas lá tá muito bom. Você não pode deixar de assistir a gente. Liga agora e reserva a sua mesa. 998-37-6092. 998-37-6092. Manda um abraço pra minha amiga Maria Helena de Alicrim. Rose e Antônio de Aparecida. Julierne e todos de Pontal de Jacaraípe. E a Jane de Seringal. Um abraço pra vocês que mandam mensagem pra gente diariamente no nosso WhatsApp. Tá bom? Vamos de triumafoar. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Bom de Papo. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Ô Luiz, tu pode ser famoso, mas seu pai é macioso e cruel e ninguém vai lutar. Luiz, respeita os oito baixos do seu pai Luiz. Respeita os oito baixos do seu pai Luiz. Respeita os oito baixos do seu pai Luiz. Quando a lama virou pedra e manda a cara secou. Quando o ripa sã de sede bateu asas em cor. Foi aí que eu vim-me embora carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço bate pipinina. Paraíba masculina, mulher macho cincinho. Paraíba masculina, mulher macho cincinho. Eita! Eita! Mulher macho cincinho. De volta aqui no Bom de Papo. E o Bom de Papo de hoje é o trio Mafuá maravilhoso. Diego Paraíba, Joãozinho do Acordeão e The Blazer que ganhou um blazer do Fábio. Mas já voltou para a realidade. Foi ele que dispensou, a marofa estava demais, Mafuá. Nem esse Mafuá tu quer, né? Esse que está ali dentro ali é o pai do Jerry. Como é que é? O Messi Splinter. É nesse clima que você pode curtir o show desses caras quinta-feira no Teatro da UFES. Um showzaço e você não pode perder. Agora vamos falar... Depois a gente fala do show para encerrar nosso papo aqui. Eu queria falar com você sobre a turnê que vocês fizeram na Europa, cara. Desde quando vocês estão indo para a Europa? Desde 2010. Não, final de 2010. O Joãozinho foi comigo na primeira viagem, né, João? Lá a Portugal. E fomos a Portugal, a França... E assim, o público é mais brasileiro ou tem uma galera de... 80% das pessoas que curtem, focam e dançam são gringos. São estrangeiros mesmo. A galera gosta da música do nosso forró. A brasileirada é só 20% que vai lá, curtir a balada. O forró deu uma caídinha por conta do sertanejo, né? Que na realidade não é sertanejo, é forró, né? Porque os caras estão cantando... A pegada... É, a pegada é de forró. Então, eles dizem que é o sertanejo universitário, mas é um forró, né? Exatamente. Disfarçado de sertanejo, botaram nas duplas e tal, e fazendo muito sucesso, mas é o nosso forró. E aí o forró deu aquela caídinha. Na época do forró Bodó Litoral, o nosso forró era a música mais pedida nas rádios. É, de 2000 até 2007, 2008, ficou bem bombando na mídia, né? Depois deu uma caídinha, agora que tá voltando a cena do forró Pé de Serra. Mas você começou no trio Bentivy, né? Comecei no Bentivy. Antes eu tinha um forró surpresa que eu toquei com você em 2002, lá no forró Bodó Litoral. Forró surpresa, isso eu não lembro. Forró surpresa, é, da sua antiga mesmo. Depois eu fui treino no forró Bentivy, fiquei durante dez anos no Bentivy, e há oito anos eu saí e montei o trio Mafoá. Bacana, cara. Mafoá, pra quem não sabe em casa, na linguagem nordestês, o Mafoá é aquele monte de coisa mutuada, assim, aquelas roupas que você joga em casa, que... Aí a mãe chega e diz, Menino, que Mafoá é esse? É uma bagunça organizada. É uma bagunça desorganizada. Desorganizada, é. É o Mafoá na linguagem nordestês. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que aconteceu na pegadinha do teste da Praça Nossa. Fiz demais. A gente levou lá o Zé do Riso, grande artista que eu tenho o maior respeito, um cara que faz um trabalho maravilhoso, e foi fazer um teste com muita humildade com o Mário que sacaneou o Zé do Riso. O Zé do Riso não merece. Ele é um cara que vence, vai vencer na vida. Vai acontecer. Vamos ver o que aconteceu, vamos lá. Aguinha, menino! Nós estamos aqui, eu e Fábio, Fábio e eu, para fazer mais uma pegadinha dos coros. Hoje mais um teste pra Praça Nossa. Essa pegadinha é maldade. Muita maldade. Coisas que não faz com os colegas do humor. Mas a gente chamou o Zé do Riso. O Zé do Riso é um cara muito louco. Ele faz comédia, ele faz imagens e escreve livros. Ele é escritor e tudo. Ele é um cara bacana. Ele faz show pra criança, show pra hospital. Não, é tu que tá dizendo. O cara é gente boa. Só que eu acho uma maldade fazer isso com um cara como o Zé do Riso. Eu não acho maldade não. Vou botar, não esconder. Tu é mau, porque olha o diretor que vai... Olha quem é que o Zé do Riso vai encarar, velho. Você vai rir das piadas dele. A visão do inferno. Por favor, sua marcação ali. Como é seu nome? Meu nome de Batismo é José Fernando. Meu nome é artístico Zé do Riso. Então vamos lá, meu amigo. Vou te dar três minutos pra você me fazer rir. Então vamos lá. Uma boa tarde então pra todos. E meu nome é Zé do Riso. Eu sou escritor, humorista, mágico. Eu tenho uma personagem que eu faço como Mágico Felicidade. E tem outra personagem que eu faço que é o Doutor Psiquiatra. Que já fez muita gente rir com essa personagem. É muito legal. E essa personagem tem em vários lugares aqui em Vitória. Já fiz quatro shows esse ano. E achei muito importante. Todo mundo aprovou. Eles ficaram felizes. Eu mais feliz ainda. E... Já tem quatro livros prontos já. Um instantinho, por favor. Espera aí. Ei. Não, tá acabando. Hernani. Tem mais um. Tem mais um. É. Show de horror, né? Ah. Não. É... É daqui do Espírito Santo. Isso. Tá bom. Tá ok. Então tá já. Por favor, por favor. Não, deve estar acabando logo. De... Pior possível. Tá bom. Falou. Um abraço. É, vamos cantar uma piada que tem tudo a ver com o que eu tô fazendo aqui. É. A piada do meu amigo que tava desempregado. Há muitos anos desempregado. E um dia ele descobriu que na rua onde ele mora, tava fazendo a gravação de uma novela. E aí ele foi pra lá correndo. Chegou lá pra descobrir quem era o chefe. É. Aí chegou lá todo mundo que levantava e perguntava. Quem é o chefe? É o senhor que é o chefe? Não. O senhor que é o chefe? Ele falou, rapaz, chefe, me arruma uma vaga aí na novela aí. Deixa eu fazer um papelzinho na novela. É. Aí ele falou, faz o seguinte, amigo. Amanhã, cinco e meia da manhã, você esteja aqui. Tá bom? Quando pra senão vem a senhora entrando com a criança no colo e já vem gritando. Doutor, doutor, pelo amor de Deus, doutor, doutor, meu filho vai morrer. Ele falou, se morrer, culpado desse filho da manhã aí, ó. Eu tô aqui desde quatro horas da manhã. Vem me chamar agora. Obrigado. Obrigado. Essa é a parte que eu tenho que entrar rindo. Repete, professor. Eu só queria que você me desse uma ajuda. Você iria saber se essa é a parte que a gente deveria entrar rindo, né? Diz pra mim porque que você deve ir pra Praça Nossa. Ah, sabe? Olha, pra mim Praça Nossa, eu acredito eu que não é o meu sonho. É todos, todos capixabas que tem a veia humorística. Cigana que falou que você tem essa veia humorística aí que roubou o dinheiro. Eu tô querendo que você me faça rir. Eu te confesso que eu tô fazendo força aqui pra rir. Mas além do sono, tá complicado pra mim. Me dá uma ajuda aí. Você tem outra profissão? Não tem. Antes disso aqui, eu trabalhei 25 anos no Transcall. Ah, bom. Aí não existe a oportunidade de você voltar, né? Porque eu vou te ser sincero. Não, não, não. Eu vou te ser sincero, amigo. Eu tô tentando achar graça, mas tá difícil. É, olha só. Não, mas eu não sinto triste, eu não sinto tranquilo. Eu tenho essa oportunidade daqui, eu já me sinto bem, tô tranquilo e sinto melhor. A gente só vem falando pra mim, direto. E vocês dois podiam me explicar o que que é isso, né? Porque... Ô, Mônica, pelo amor de Deus, até agora... Não, eu acho até... Eu acho que até a pegadinha é direcionada a mim. Porque, sinceramente, eu tô tentando achar graça. Você me perdoe, amigo, mas vamos arranjar outra profissão nisso aí. Porque tá difícil. Não, mas eu tô tranquilo. Não esquenta a cabeça, não. Não é isso aí que vai fazer... Ô, vou desistir. É bom, hein, não. Eu tenho meus shows que eu faço... Não, mas eu não sei o lugar de desistir. Fatality. Eu não sei o lugar de desistir. Sinceramente, é melhor eu só desistir. Ouça a voz da experiência. Calma, Sérgio Rios. Isso é uma pegadinha, cara. Tu acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz. Tu tem talento, cara. Cara, eu gosto. Por isso que eu tô falando com ele. Eu vou desistir. É bom, é maravilhoso, mas eu vou gritar. Você imagina chamar o trio Mafuá pra fazer um teste desse aí? Rapaz, é complicado. Rosine, o Zé do Riso, assim como o CP, ex-funcionário do Transcall. É verdade, né? Ele era fiscal de ônibus, desistiu pra ser artista do CP também. O Transcall perdendo talentos, ó. Grande Zé do Riso, um abraço pra ele. Queremos o Zé do Riso aqui também pra dar entrevista pra gente, pra ter um papo com a gente aqui. E mandar um alô pra essa rapaziada aí que trabalha no sistema, que é a onda, é a linguagem, trabalha no sistema. Sistema prisional. Sistema Transcall. Sistema prisional. Agora, a gente... Infelizmente, o nosso tempo tá acabando e a gente tem que encerrar o programa, porque a gente queria, assim, muitos e muitos papos com vocês aqui, porque é maravilhoso. Porque eu espero vocês de volta aqui outros dias. Vamos voltar. Pra gente bater mais papo e tocar esse forró gostoso do Trio Mafoá. Com certeza, com certeza. Hoje só Luiz Gonzaga, porque é uma homenagem a esse evento. Vamos chamar de novo a galera pro evento. Se puder colocar na tela ali o evento que vai acontecer nesta quinta-feira no Teatro da UFES. Pedir pro pessoal, os meninos botarem ali na tela. Isso. Tá ali, ó. Show Gonzagão. O Canto Jovem de Luiz Gonzaga. Dia 29. Quinta-feira. Qual o horário mesmo? 20. 20 horas. 20 horas. No Teatro da UFES. Você não pode perder. Vai lá assistir. Você vai se deleitar com as músicas que o menino já apresentaram aqui. Mas, claro, as músicas inteiras. O do Gonzagão. Grande Gonzagão. Que eu, assim, sou fã, incondicional, porque é o artista que colocou realmente o Nordeste no mapa, né? Verdade. Fez com que o Nordeste fosse respeitado aqui na região Sudeste, na região Sul e no mundo inteiro, porque era um grande artista. E a gente queria agradecer a você, meu irmão, por ter vindo aí. Obrigado. Eu que agradeço a vocês pelo espaço aqui, né? Que nos recebem tão bem aí. Marco C.P. Brothers. Fábio Flores. Prazer foi nosso. A gente agradece a todos eles. Vai pra lá. Encerrar com a galera ali. Eu vou pra lá também. Vou sim. Né? Vou nessa, então. Vamos lá. Encerrar com o Trio Mafuá. E eu queria deixar uma mensagem pra você que tá aí em casa. Lembre-se. Um amor, uma carreira, uma revolução, outras tantas coisas se começam sem saber como acabarão. Boa tarde. Muito obrigado. Fica com Deus. Amanhã a gente tá de volta aqui no Bom de Papo. Trio Mafuá pra encerrar mais um Bom de Papo. Música Já faz três noites que pro norte relampeia Asa branca ouvindo o ronco do trovão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação Salve, salve, Luiz Gonzaga! Salve, salve, a música nordestina! E os correntas, cachoeiras, tão zoando Terra molhada, mato verde, que riqueza E a asa branca tarde canta, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza